Muitas pessoas ainda perguntam Por que você não grava mais com o Einaldinho? O Einaldinho e o Ipahim brigaram? O que aconteceu com você e o Einaldinho? Pois é, e a verdade é que... Não aconteceu absolutamente nada Mas vai acontecer Vamos tretar! A questão é a seguinte A gente não tem treta não Mas já que a galera inventou treta da gente A gente vai tretar então E hoje estamos aqui com ele O invencível Imbatível Indestrutível Impermeável O campeão O bicampeão O tricampeão O imbatível de novo Foi você que escreveu isso aqui, não foi? Então pode entrar Paris É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde Ah, é muito bom conhecer vocês Estar aqui como o tetracampeão Paris E como que é ser o único campeão da NNF? É uma honra muito grande, sabe? A gente se dedica bastante É muito bom a gente ter esse reconhecimento As vitórias quando vem do nosso suor, do nosso trabalho Que a gente tem É diferenciado, sabe? Quando a gente é campeão uma vez mais quatro Ser o único campeão de um campeonato Criado por mim, mas... Um campeonato gigantesco como a NNF Campeão mundial, quatro mil seguidos É muito gratificante Pra falar a verdade Pois é Deve ser muito bom, né? É a mesma coisa quando você é dono da brincadeira É verdade, né? O dono vai embora? Então, Pãesan Conta para nossos telespectadores Qual é o segredo da sua vitória? Eu acredito que a gente tem que buscar ser o melhor naquilo que a gente faz Entendeu? Dar o máximo de que a gente pode Por exemplo Eu acredito que eu sou melhor Eu sou melhor naquilo que eu faço Se não pensarmos assim Se não pensarmos que nós somos os melhores Se não pensarmos que você é o melhor apresentador A gente tem que ter ambição Assim, a gente não tem ambição Você tá entendendo? Então, eu tenho que correr atrás Eu tenho que ser o melhor nos meus treinos Eu treino todo dia Acordo todo dia de manhã muito cedo pra correr Entendeu? Eu vou atrás, velho Eu vou atrás daquilo que eu quero Eu penso Eu vou ser o campeão Eu vou ser o único campeão desse campeonato E pronto, acabou Ninguém vai colocar um ponto final Porque só eu posso escrever essa história Você tá entendendo? Você entendeu? Só eu posso escrever Porque eu Não porque eu sou roteirista Mas porque eu Tenho que ser o melhor naquilo que eu faço Eu Eu sou o melhor Eu posso não ser o melhor Mas na minha cabeça eu tenho que ser o melhor Eu tenho que fazer de tudo pra ser o melhor Se não A gente não cresce, mano Então, lá atrás No primeiro a luta Mano, era impossível pra mim Entendeu? Mas eu acreditei no meu potencial O cara tinha três vezes o meu peso Eu era peso pena Hoje eu tô um pouquinho mais gordinho Porque eu tô buscando ser o melhor E é isso, entendeu? Qualquer oponente que tiver Eu sempre vou tentar ser maior e melhor que ele Sim, concordo Palavras inspiradoras Isso é bom ouvir toda manhã Parece que eu até ouvi isso Um tempo atrás, assim Eu sou o melhor Mas realmente Isso me inspirou isso Tem que realmente buscar Mas aqui, Pai San Vou te fazer uma pergunta Um pouquinho peculiar Porque o pessoal está especulando O pessoal tá falando O mundo inteiro quer saber Mas é uma coisa que realmente O mundo inteiro quer saber Você brigou com o Enaldinho? Me diga aqui, me diga Em uma luta entre só você e o Enaldinho Quem canharia? Fiquei assustado aqui porque o Enaldo É como um irmão pra mim Então, falar que a gente brigou é É uma coisa de separar o Tom e Jerry Entendeu? Do Robin e o Batman Então, somos melhores amigos E a gente não brigaria Mas se por algum acaso Tipo assim Claro, né Não sei Talvez, assim Eu Claramente Por eu ser o melhor Eu ganharia Tá? Mas, tipo Na amizade, entendeu? Talvez, assim Não sei Porque eu ia treinar Eu ia fazer de tudo Porque eu não ia entrar numa luta Pra perder, entendeu? Eu ia entrar numa luta Pra entrar Mas só que eu nunca Nunca na vida Daria um soco em meu amigo Em meu irmão Seria pra mim Né? Pô Não, velho É a mesma coisa Dar um soco em mim mesmo Mas a gente sabe que Existem amigos mais chegados Que irmão E o Enaldo é um desses É amigo que a gente pode ficar Tempo sem se ver Que é pra sempre essa amizade Eu amo esse cara Bom, eu não sei se ele pensa o mesmo Nós fizemos a mesma pergunta Para ele Enaldinho E vamos conferir a resposta Galera, essa pergunta é muito boa Em uma luta Entre eu e o Painzeiro Quem venceria? Assim O Pain é meu irmão Mas no melhor amigo Eu nunca brigarei com ele De jeito nenhum Mas Na boa Eu tenho 1,80 E ele 1,70 É óbvio Que eu ia ganhar É óbvio É óbvio Óbvio Pai, sem sentimentos Leva na brincadeira Mas Todo mundo sabe o resultado Né Mas assim E o Painha A gente nunca ia lutar Mano A gente é muito amigo É só respondendo essa pergunta Na zoeira mesmo Que ó Tem como não Mano A resposta Todo mundo sabe Eu ia ganhar Pois é Foi como você disse São como Tom e Jack E pelo visto Você é o Jack Mas no fim O Jack É quem sempre ganha E diga pra mim Como você se sente Em relação a isso Fala aí irmão Fala Painha Como que tá Tudo na paz Ah mano Eu tô bem Graças a Deus Então tá bom Mas assim E esse trem E dessas perguntas Que tão fazendo pra nós Eu não entendi nada Fih Tava aqui na entrevista Aqui mano Aí eu achei engraçado Eu pensei Pô Eu nunca lutaria Com meu amigo Pô Meu melhor amigo Você é o irmão Pra mim mano Exato Se resolvem Com umas ideias dessas Eu achei tipo assim Com certeza É piada Tá ligado Com certeza Eu falei Vocês tão zoando Depois eu ofendei Pra produção Como assim Não tem lógica Uma coisa dessa E eu fiquei Mas venhamos É que A gente até sabia A resposta Da vitória Se ela viesse a acontecer Mas Né Eu acho que assim A gente nunca ia brigar Não Mas é isso que você falou Até mesmo porque Nunca nem ia precisar Né mano A gente todo mundo sabe O que que acontecesse Na amizade A gente tivesse 5 minutos Sem perder amizade A gente sabe dar resposta A gente sabe Claramente né Eu tô mais forte Então eu já sei Que eu levaria bem Essa aí Que eu levaria bem Tipo Um fight Eu podia não aguentar Mas eu te aguento Facilmente Hoje em dia Você sabe Minha resistência É diferente Pai Quanto você mete O que que tem a ver Meu tamanho Qual que é a sua altura Eu tenho 1,68 Eu tenho 1,83 Meu braço é muito maior Que o seu Pai Meu filho Você nunca viu Aquela Que velho ditado Que tamanho não é documento Pai Mas é assim É assim Tamanho é documento Você é louco Como assim Como assim Fidel Pai Escuta o negócio A gente é amigo Eu gosto demais de você Você vai realmente ficar mentindo Mano Você tá distorcendo a realidade Como assim O que que você tá falando aí Velho Claramente eu venci Reinaldo Olha mano Só tem um jeito Da gente descobrir isso Então Até travou de medo Até travou de medo Porque você sabe Você sabe Você sabe Que você vencia sim Você vencia Você vencia Não Eu venço Você tá zoando Com a minha cara Mano Você é louco Então é o seguinte Eu te desafio Pra uma luta Então Já que é assim Vamos tretar A questão é a seguinte A gente não tem treta não Mas já que a galera Inventou treta da gente A gente vai tretar então Uma coisa Se você quer Eu não queria Mas se você quer Mano Sinto muito Espero que isso não acabe Com a nossa amizade Mas eu vou te amassar Então demorou Sem acabar com a amizade Só pelo Pelo profissionalismo Pra descobrir Quem venceria Sem acabar com a amizade Então fechou Fechou Sem ressentimentos guardados Eu contra você Se me falo O dia e a hora Que o bando Já era pai Já era Nossa acabou Você tá frito Você sabe né Eu sinto lhe dizer isso Mas é isso então Vai se preparar Porque você vai precisar De muito preparamento Então Ai pai Quero até Eu acabar com você Eu vou amassar Esse tupetinho seu ai Esse tupetinho ai Eu vou dar um tapinha nele Já era E fazer um carinho Tomar banho Vai Vai treinar irmão Ó falou O cara é doido O cara é doido Ó Como assim Eu ia ligar na moral Com o cara E o cara Como assim E assim temos Uma luta definida Mateus Paim Contra Reinaldo Quem vocês acham Que vão vencer Comente ai E deixe o seu like Eu vou te dar um tapinha nele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL